Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal pra mais um vídeo, um tema. É um prazer estar aqui com vocês, sejam bem-vindos. Se gostar da proposta, vão se inscrevendo aí, sigam pra juntinho de nós, tá? Pessoal, eu faço consulta particular, se você desejar uma consulta comigo pra saber sobre sua própria vida ou pra pesquisar um pouco mais sobre os famosos, me chama lá no WhatsApp, tá? O número do meu WhatsApp tá aí na descrição dos vídeos. É só me chamar lá e a gente marca, a gente conversa. E é isso, vambora saber, vambora, qual é o tema? Gente, me procuraram lá no WhatsApp falando da... da... audiência de Adin Farah, que tem despencado, né? Então, parece que a última exibição do último capítulo foi ladeira abaixo, né? Ela vem já perdendo a força, parece também que trocados de roteirista, então parece que Adin Farah está passando uma certa crise. E, caso as audiências não se levantem, a série geralmente é cancelada. Então, vamos ver, Adin Farah, com Demetrius Demi and Jurek, despencou aí a ex... audiência, será que será cancelada? Vamos ver. Adin Farah, oba! Adin Farah, será cancelada? Adin Farah, vamos ver o que ele está lá nas trás. Como é que está? Oito de ouro, o enforcado, oito de ouro. Ih, tá difícil, hein? Vamos ver. Vamos ver, Adin Farah. Vamos ver, Adin Farah. A Adin Farah. Será cancelada, Carol? É, corre o risco, tá? Dois de espadas, o corte. Vamos lá, a carta da morte no final. Tá? Pode haver uma transformação. Aqui me diz que as energias mudaram muito, né? Até mesmo nas filmagens. O clima está meio estranho por lá, tá? Então, assim, por enquanto, ainda não, né? A temperança diz aqui. Eles vão tentar restaurar, curar o trabalho, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas a coisa pode, sim, não enganjar, né? Não, assim, encaixar, né? As energias aqui. Terminando com a carta da morte, pode ser que a Adin Farah seja, sim, cancelada, né? Ou encurtada, alguma coisa nesse sentido, tá? As... Aqui me fala que... As coisas dentro do set, não, sabe? Não estão mais no mesmo jeito que foi a primeira... A primeira temporada, né? A coisa também é difícil e pode, sim, levar a um corte. A um fim. A carta da morte no final, tá? Então, corre risco de um cancelamento. Não agora, imediatamente, tá? Mas, sim, até o final do ano. Isso pode ocorrer. Caso não melhorar as audiências. Então, tá correndo risco, sim, tá, gente? Não é boato, não. Corre risco, sim, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Como é que tá Demetrius Demir? Em relação à dificuldade com a Adin Farah nesse momento. E Odin e a Ork também. Vamos ver primeiro a Demetrius. Como é que ela está? Ela acredita no trabalho, mas o Cavaleiro de Espadas mais atorno e diz que as coisas mudaram bastante, tá? Atitudes internas não vão... Então, assim, o Demetrius ainda acredita que o trabalho pode mudar, tá? Vamos ver o Dinho agora aqui. O Dinho agora aqui, o que ele tá pensando disso tudo. Ele acha que... Eu acho que o rompimento aí, né? Ele acha o seguinte, que é necessário uma dedicação aí maior, tá? Que há ainda a possibilidade de superação, seis de pau, superar as dificuldades, né? Ele acha que deve tentar alguma coisa no passado que foi perdida ou que foi mudada, né? Não sei se são os produtos... Desculpa, gente, os roteiristas, né? Pode ser os roteiristas aqui falando... Uma mudança causou um problema, mas isso pode ser superado. Então, eu vejo assim. A Demetrius também acredita no trabalho, tá? Mas a que diz que ela acredita no trabalho e que ela acha que tem que ser tomada atitudes nas fortes, rígidas, pra fazer uma torre, tá? Uma mudança. A torre, ela é... Ela fala de um momento de... Subverter a ordem, né? O que que é isso? A coisa tá ruim, fica boa. A coisa tá boa, pode ficar ruim. Então, ela acha que tem que tomar atitudes drásticas pra mudança. O Auréque também... O Eldin também acha isso, tá? Que há a possibilidade de um seis de paus... Sete de paus vitórias sobre as adversidades, as dificuldades. Ele acha que deve se voltar a algum padrão do passado. Alguma coisa que talvez esses episódios de agora fugiram um pouco de alguns padrões do passado. Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, assim, os dois ainda estão dispostos, né? Ali no trabalho, na torre inteira. Eu acredito que podem mudar ainda, tá? Não vejo que a série será cancelada agora. Mas se não tivermos continuado essa ladeira, sim. Vamos aguardar, tá? Vamos aguardar, porque os atores estão dispostos a se entregarem ao trabalho. E aí, o tarô não deu assim, que já é uma sentença. Mas há uma possibilidade grande caso não mude. Mas aqui, como eu disse que eu quis ver as energias dos atores. Eu vejo eles querendo mudar. Eles querendo mudar a situação, tá? Então, vamos aguardar. Tudo vai depender das energias também, tá bom? É isso, galera. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.